On Demand Aqui, você escolhe o que quer ver e ouvir Acesse youtube.com barra canal DJ BR Inscreva-se no canal e escolha entre os mais de mil vídeos do canal DJ Assista o que quiser, onde e quando quiser youtube.com barra canal DJ BR Inscreva-se no canal e receba semanalmente os últimos vídeos youtube.com barra canal DJ BR O som que você vê também no youtube